Que mundo é boa, não tá à toa, na vida a louca ela quer se jogar Já não bastava uns peixes e as onças, nós tirando rola com os loucos mora Os pavelados jovem conta forte nesse debate o pai vai morar Subiu o bote, mamacita, bala, anima na pala Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou R voada na beira da praia, desce ela jogar que tá um calor Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou R voada na beira da praia, desce ela jogar que tá um calor Que mulher boa, não tá à toa, na vida a louca ela quer se jogar Já não bastava os peixes e as onças, nós tirando rola com os lobos mora Os pavelados jovem conta forte nesse debate o pai vai morar Subiu o bote, mamacita, bala, anima, quer falar Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou Hoje é r voada na beira da praia, deixa ela jogar que tá um calor Final de ano, bololô, eu já sofri mas vitória chegou Hoje é r voada na beira da praia, deixa ela jogar que tá um calor Guitar mão caindo É o Max novamente E eu sou da Beat Bichis